Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim explicar um pouquinho do meu sumiço, quem me acompanha viu que faz mais ou menos um mês que eu não posto nada, se não um pouquinho mais, e também contar um pouquinho do meu casamento e o que que acontece daqui pra frente, então fica aí! Bom gente, vim aqui sem muita frescura, não tô com maquiagem, só tô com um batonzinho e um rímel, vim explicar porque faz mais de um mês que eu não posto nada, eu dei uma sumida do YouTube sem explicar muito, apesar de ter explicado lá no blog, então se você não conhece o blog, entra lá www.theselfmadegirl.com ou sabrinadelatorre.com, os dois endereços você consegue acessar, lá eu fiz um textinho explicando um pouquinho do porquê que eu tava relaxando um pouquinho com o blog nesse último mês, Eu falei pra vocês que eu vou casar, falta uma semana pra eu casar, uma semana e um dia, uma semana, hoje é sexta-feira e eu caso no outro sábado, e eu percebi que eu não tava dando muita atenção pro casamento, não que eu não tivesse dado atenção, porque eu acho que eu com a minha mobilidade de horários e tudo mais, ainda consegui me dedicar ao casamento do que muitas mulheres que trabalham em empresa conseguem, mas eu senti que eu não tava de coração no casamento, sabe? É como se fosse tudo uma decisão muito lógica, muito rápida, muito racional, e acho que tava faltando um pouco de coração, sabe? Achei que tava faltando um pouquinho de emoção. E aí eu fui tentar entender porquê, e aí eu percebi que porque eu tava 100% focado no blog, e o blog era meu objetivo, e eu tava tentando fazer isso dar muito certo. Parece que não, mas gravar vídeo duas, três vezes por semana dá muito trabalho, escrever dá muito trabalho, postar foto bonita no Instagram dá muito trabalho, gente. Se tem alguém que ainda tem coragem de falar que o blog não é uma profissão, essa pessoa está 100% errada, porque tem muita coisa envolvida. Então fica muito difícil gerenciar tudo sozinha, entendeu? Fica muito, 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 muito difícil mesmo. Então eu resolvi que eu ia dar uma acalmada, uma relaxada no blog, então eu não gravei mais nada. Eu ia gravar um vídeo explicando, mas a rotina foi tão rápida e tá tudo tão atropelado que eu não consegui gravar o vídeo. Mas eu achei que valia a pena eu gravar esse vídeo pra explicar pra vocês que não, gente, o blog não está terminando, eu não estou desistindo do YouTube, eu não estou desistindo do blog, o Instagram está atualizado diariamente, eu posto duas ou três fotos por dia, o Instagram é mais rapidinho, eu consigo. O blog, apesar de eu ter falado que eu ia dar um tempo, ainda tem matéria diária e vai ter até a data do casamento, provavelmente, depois disso não, porque eu vou estar na lua de mel. Eu vim mais pra clicar aqui, um, em maio, o blog fica 100% parado, 100% não, porque as minhas colaboradoras, minhas queridas, a Carol e a Thali, devem continuar escrevendo lá no blog, mas eu, Sabrina, não vou fazer post, não vou deixar nada programado, porque isso exigiria de mim uma semana inteira de produção de conteúdo, e eu não tenho essa semana, então não vai ter post no blog, mas tem muita matéria bacana, que vocês podem acessar e continuar lendo, nada ali é ultrapassado, nada ali não é atemporal, acho que tem muita novidade, inclusive eu estou fazendo um review de perfume que eu acabei de ganhar, que acabou de lançar, e o Instagram continua, eu vou acompanhar a minha lua de mel pelo Instagram, gente, então se vocês quiserem ver um pouquinho do casamento, um pouquinho da lua de mel, um pouquinho da viagem, não é lua de mel, tá? Um pouquinho da viagem, eu vou pra África do Sul, eu não sei se eu já tinha contado pra vocês, e antes eu vou pra uma ilha, então se vocês quiserem acompanhar, entra lá, não, arroba sabrinadelatorre no Instagram, lá vocês vão conseguir me acompanhar diariamente, vou tentar postar coisa do casamento também, acho que vai ser bem legal, então o Instagram fica, o Instagram e o Face ficam como as principais mídias nesse mês, achei que eu merecia esse tempo, achei que eu merecia me dedicar de coração ao casamento, mesmo porque não tá dando tempo, gente, eu queimei a boca, porque eu falei assim, nossa, não sei por que que noiva fala que fica estressada, é tanto de boa, porque a minha assessoria é muito boa, e mesmo assim eu tô muito estressada, e mesmo assim eu não tenho um minuto pra nada, porque de 5 em 5 segundos, por mais que eu esteja lá escrevendo um post, tipo que eu tentei escrever post ontem, tentando escrever o post lá, apita o celular, ou alguém confirma, ou alguém manda presente, ou você tem que resolver algum problema, ou você tem que ir no cabineiro e fazer uma coisa que você, porque, gente, ser noiva não é fácil, não é fácil, você tem que fazer a limpeza de pele 15 dias antes, fazer o peeling uma semana antes, fazer a unha duas semanas antes pra fazer o teste, aí fazer o teste de maquiagem 3 semanas antes, e depois fazer uma semana antes, e aí cortar o cabelo, e aí fazer as luzes, aí fazer a massagem, é muita coisa, até na hora de você se cuidar fica pesado, assim. Agora eu entendo porque que uma noiva fica estressada, depois, gente, assim que eu voltar da lua de mel, assim que eu organizar a minha vida, assim que eu arrumar esse quarto que está uma bagunça, eu prometo fazer um post pra vocês, contando todos os procedimentos estéticos que eu fiz, tá? Eu queria estar fazendo vídeos acompanhando, mas eu realmente não consegui, mas aí eu venho e faço o depoimento, hoje mesmo eu estou com um peeling no rosto, então por isso que meu rosto está meio vermelho, assim, ele está descamando, então eu preferi não passar base, não passar nada. Eu fiz relaxamento do cabelo, eu fiz peeling, eu fiz laser, eu fiz luzes, eu fiz... Eu fiz várias coisas, que depois eu prometo vir aqui contar pra vocês a minha experiência com cada uma delas. Tirei fotos de algumas, filmei algumas, tá no snap, tá no face, fiz depilação a laser, eu fiz um monte de coisa, e vai ser legal que eu vou ter muito material pra contar quando eu voltar. Também prometo postar, já falei mil vezes que eu vou fazer esse post pra vocês com fotos, né, porque aí já vai ter passado o casamento. Quem foram os meus fornecedores, as minhas inspirações estão todas no blog, mas quem foram os meus fornecedores, como a decoração ficou, como o bem casado ficou, qual foi a lembrancinha, qual foram os doces, qual foi o meu cabelo, tudo. Eu prometo que eu vou fazer um post, um, dois, três, quatro, cinco posts super completos no blog, falando sobre o casamento e talvez até um vídeo, tá? Prometo pra vocês. E é isso, gente, peço desculpa, me perdoem por ficar afastada por esse momento, mas eu achei que era um momento único. Eu nunca mais vou ser noiva na minha vida, né, gente? Nunca mais. Espero nunca mais casar também. Então, é um momento único e que eu acho que a gente tem que sim se dedicar, tá 100% e ser feliz, né, gente, acompanhar, porque eu tava muito estressada, eu ainda tô muito estressada e eu precisei relaxar um pouco. Então, peço desculpas pelo sumiço, agradeço todo mundo que tá acompanhando lá no Instagram e dando recadinhos e tudo mais. É isso, gente, se alguém tiver alguma noiva aí que quiser contar alguma experiência, deixa aqui embaixo pra mim, é sempre muito bem-vinda. Eu ainda tô acompanhando as redes sociais, apesar de não estar tendo tempo de editar e de filmar, eu ainda acompanho tudo que vocês escrevem. Então, junho eu tô de volta com muito material novo, com muitas coisas novas. E não esquece de me acompanhar no Instagram, no Facebook e no blog. No blog ainda tem coisa legal, gente, entra lá. Um super beijo e tchau, tchau!